Nascimento de Jesus pelo Padre Antônio Tomás Acendem-se os clarões no ar circunvizinho da gruta de Belém, nos montes, nas planuras, e vão perder-se além nas curvas do caminho os hinos de louvor que descem das alturas. Entrai na humilde gruta, entrai devagarinho, e pasmo ali vereis celestes criaturas, singidas de fulgor, as vestes cor de arminho, a desferir canções tão doces e tão puras. Vereis a São José, vereis Nossa Senhora, na bela posição de quem suplica e ora, Cercados de aldeões, o beço em que descansa, pequenino e risonho, o meigo olhar sereno, entre dois animais, deitados sobre o feno, o verbo feito carne, um Deus feito criança. www.poeteiro.com